Com oito jogadores que no dia anterior enfrentaram o Bragantino, o Atlético recebeu o Brasiliense pela Copa Verde. E o time de amarelo teve um gol anulado logo no início. Baduga, que desviou de cabeça, estava impedido. No contra-ataque, Ronald bateu forte, raspando o travessão. E as bolas altas do Brasiliense eram sempre perigosas. Depois deste escanteio, a bola quase entrou. Último desvio do lateral Diogo. Pereira na cara do gol, preferiu servir e desperdiçou boa oportunidade. Já o Maicon Assis não quis saber. Soltou o pé direito e com leve desvio na trave, a bola foi lá dentro. Gol do Brasiliense. O primeiro da partida, Maicon Assis. O Dragão empatou aos 14 do segundo tempo. Gilvan de cabeça, de testa, de oportunismo. Zagueiro rubro-negro, Gilvan tudo igual um a um. O Atlético poderia ter virado. Logo em seguida, Kevin perdeu uma chance incrível. É, mas nos minutos finais, a defesa do Dragão vacilou. E Tobinha fez o gol. O nome dele é Moisés Barros dos Santos. Apelido, Tobinha. Brasiliense 2 a 1. Passa régua, resultado final. E agora o Atlético terá que vencer por dois gols de diferença para poder avançar na Copa Verde. Se vencer por um, decisão por pênaltis. O jogo da volta será domingo, 3h30 da tarde, em Itaguatinga.